Ontem tivemos jogos na Série A do Brasileiro, acompanhe. No Maracanã, Douglas marcou o primeiro do Fluminense. E depois do chute de escarpa, Henrique Dourado ficou com a sobra e fez o segundo. Fluminense livre do rebaixamento 2, Ponte Preta caindo para a Série B, 0. E na ressacada, o Havaí segue na luta contra a Série B. Pênalti de praza em cima de Maurinho. Marquinhos, experiente, fez o primeiro, 1 a 0. Quatro minutos depois, Lourenço marcou o segundo. E aos 29 do segundo tempo, Keno descontou para o Palmeiras. Havaí 2, Palmeiras 1.